Arco Verde Ô Lirinha, mais uma vez, seja bem-vindo ao Arco Verde, a tua terra, a tua casa Como é que foi tocar nesse São João? Ele foi mais do que especial Depois de tudo que a gente passou, que a nossa sociedade, que o mundo passou A gente, tanto tempo sem tocar, sem reencontrar as pessoas assim na rua, na praça E Arco Verde, ainda mais uma noite de chuva Uma noite de São João, parecia um sonho, foi ótimo Se um dia não se gostasse Se um dia não se queresse Se nós dois se pareasse Se juntinho nós dois vivesse Se juntinho nós dois morasse Se juntinho com qualquer culice E se eu me arminasse E tudo eu insistisse Para que eu me arresolasse